Salve, salve galerinha, beleza? Aqui é o Van de 137 aqui da Van de Motos. Hoje a gente tá aqui com essa Versys 650 da Kawasaki, galera. Olha essa moto que linda. Moto top. Essa moto aqui é do nosso parceiro aí, cliente da oficina, Genival Fiore. Ele trouxe essa moto aqui, galera, pra gente trocar o aditivo do radiador. A gente tem uma olhadinha no manual, o aditivo vai 1,2 litros, né? E ele optou por comprar aqui o aditivo específico pelo manual da Kawasaki. A Kawasaki usa esse Móbio GS333 Plus, né? Que é o quê? Ele é um aditivo para radiador anticorrosivo e anticongelante. Aí, galera, a moto na bancada. A gente primeiro remove essa carenagem, né? É fácil remoção, tem dois parafusinhos aqui em cima, um ribitzinho aqui e um parafusinho na lateral. A gente remove eles, a carenagem a gente vai sair, ó. Ela sai completa, só desplugar a seta da moto. A gente já tem acesso aqui ao reservatório, ó. Tá baixo, ó. Como que ele tá baixo? E a cor dele também tá meio diferente, tá? Meio transparente aí, parecendo água. E aí, galera? Aqui, ó, a gente seguir na mangueira, a gente vai ter a bomba d'água. A gente vai soltar esse parafusinho aqui. Em seguida, vai abrir a tampa do radiador pra poder ele sair todo o aditivo do radiador. Peguei um balde ali, só que mesmo assim tem que tomar cuidado que a água é ela que sai com pressão, né? A princípio, ó, vou tirar o parafuso e a água não vai descer. Porque o radiador tá pressurizado, ele tá com pressão ali no radiador. Então, ó, você soltou. Ele não vai sair nada. Aí, a gente vai abrir aqui, ó, conforme a gente abre, ó, aí ela já aumenta a vazão. Remover a tampa. Aí, tem que tomar cuidado pra poder não espirrar em você. E assim que abre a tampa, ele começa a sair. Olha lá. Acabei de falar e quase tomei um banho aqui. Tá bem suja. Tá bem suja. Deixar vazar todo o aditivo do sistema. Demorou um pouco ainda. Assim que vazar, a gente vai fazer uma limpeza. Aqui no radiador. Vai fazer um... Vai lavar ele. Você pode lavar com água desmineralizada. O álbodo de sua preferência. Deixa escorrer bastante depois, né? Sempre com ele aberto aqui pra limpar todo o sistema. Depois a gente vai remover o reservatório também. Lavar o reservatório. Pra poder substituir aí esse aditivo. Já colocamos aqui o aditivo no radiador. Já fechei o radiador. Já coloquei o no reservatório. No máximo. Agora a gente vai esperar ela esquentar. Pra poder circular. Aí assim que ela ligar a ventoinha circular. A gente vai deixar ligar umas três vezes a ventoinha. Deixa esquentar bastante. Pra ver se não vai abaixar o nível. Olha lá. Ela já começou a circular. Aí vai circulando. Vai abaixar o nível do aditivo. E depois que ela fazer esse processo aí. A gente vai conferir o nível. Ver se precisa completar ou não. Abriu um pouquinho aqui pra poder tirar o ar. E deixar ela funcionar. Pra ela abrir a válvula termostática. E circular o aditivo. Fala aí galera. Aditivo trocado. Deixei a moto funcionar aqui. Dei a volta com ela. Pra poder circular o aditivo. Não abaixou. Tá no nível certinho. Olha como que tava o antigo. Que feio. Agora o novo tá aí. Trocadinho no nível. Só montar a carenagem e marcha. Fala galera. Finalizado aqui a Versys 650. A gente fez a troca do aditivo do radiador. Limpeza do radiador. O cliente trouxe o aditivo original. Recomendado pelo manual de serviço. Esse imóvel 333 plus. Comprou dois vidrinhos aqui. Trouxe pra gente fazer a troca. Agora a moto montada. A gente vai fazer aquele test ride. Nessa Versys 650 da Kawasaki. Tem uma aranha pra dar rolê. Volta o top hein. Barulhinha. Robôzão. Dá uma ligada naquelas milhas. Tá mais bonita ainda. Vamos lá Aí galera Pra você que tá entrando no mundo das Big Trail A motinha é muito boa Vestor 650 A moto é bem ágil Tem bastante torque A motinha além de ser excelente Para o dia a dia Também é ótima para a viagem Segundinha Torque bacana A moto tem marcador aqui da marcha Facilita bastante Pra quem tá aprendendo Primeira, segunda Motinha é da hora Dar uma passagem aqui agora na rua Esse minha mãe tá por aqui Ah não Esse por aqui Não tinha filé Ultimamente eu não estava postando muito vídeo Galera Tava tendo bastante serviço na oficina Às vezes não dá tempo de gravar Tava tendo quatro Tava WhatsApp Tava Beleza Tava 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 Tchau, tchau. Tchau.